O cabelo entender esse amor, o Vasco deve andar pra ser bebê, vou já, o trabalho eu vou desejar, que lutar. Sim, vamos que vamos, vascaínas e vascarinos, para mais notícias e novidades do nosso Vascão. E nesse vídeo aqui eu conto pra vocês quais são os trâmites para as contratações do Vasco, tem notícia envolvendo o Rossi e notícia envolvendo o Souza, hein? Pra cima deles, meu Vascão, vamos que vamos, quero pedir aquela moral, de vascaíno pra vascaíno, tô muito pertinho de 95 mil, se inscreva. A meta é 100 mil, 100 mil é o meu sonho e eu quero contar com a ajuda de vocês, então corre nesse botão de se inscrever, deixa aquele joinha pra fortalecer, compartilha pra geral, porque aqui você tem notícia, novidade, tem live e muita informação todos os dias do nosso Vascão. Vamos que vamos! Um bom dia, vascaína, um bom dia, vascaínos, nós estamos no fim de ano, próximo do Natal, e com aquele desejo de ter o Vasco muito forte em 2024. E para isso nós dependemos muito de contratações, nós temos ali um time formado, algumas peças são muito tocáveis, mas precisamos reforçar e muito o nosso elenco vascaíno. Nós estamos até muito que ansiosos por isso, uma vez que vão surgindo caminhões de notícia que deixam o torcedor ali um pouco desesperado. E agora, a tarde, o jornalista Emerson Rocha esteve postando isso aqui, eu quero mostrar pra vocês. Ele esteve trazendo quais seriam ali as questões para o Vasco contratar. Então, quais são os pontos? Identificar as carências do elenco, hoje a gente sabe. Definir as características do jogador dentro da posição procurada. Perfil deve se encaixar no projeto da 777. Geralmente, atletas e que vão se tornar ativos da SAP. Geralmente, isso não quer dizer que não pode contratar jogadores velhos, Alex. Não pode, é só a gente ver Verrete, tudo acima de 30, Baiei, Companhia, Medel, que são jogadores hoje dos melhores do elenco. A realidade é essa. Analistas de mercado buscam os jogadores de acordo com o perfil traçado pelo departamento de futebol. Ok de Alexandre Matos, da comissão técnica. Análise do scout da 777, que a gente não confia em nada. Aval da empresa, negociação com clubes e os jogadores. Até aí, tudo bem, né Alex? Beleza, se isso acontecesse, no máximo em dois dias. O problema é que as notícias que acontecem e saem, é que isso vai demorar em torno de 10 dias. Aí é um haja coração e exige essa ansiedade por parte do sedu. Os jogadores sabem que a gente deve reforçar e reforçar com competência para que o clube Vasco fique forte e alcance títulos, que é o que a torcida vascaína quer. Sabemos que a 777 aí está falando nessa, pregando muito essa cautela. Mas, o ano passado ficou na cautela e no fim das contas jogou mais de 20 milhões do Orediano, uma jovem promessa, mais de 10 do Capasso, pagou 16 milhões do zagueiro Léo. E aí vai e deixa a torcedora do seu Vascaíno ansiosa a cada dia mais. Mas eu vou continuar ligado. Estão surgindo muitas notícias de jogadores que envolvem, que podem vir para o Vasco. Jogadores até do mercado sul-americano hoje, saiu de um atacante e eu vou contar para vocês na live de noite. Estou apurando, colombiano, que pode estar vindo para o Vasco, mas ainda está embrionário. Eu vou ficar ligado aqui para contar para vocês. Mas olha, queridos, notícia de agora da Itatiaia nos dão conta que o Rossi encaminhou a renovação com o Vasco da Gama por mais um ano. O Búfalo da Colina, que voltou muito bem e depois, infelizmente, não jogou mais nada. A grande realidade é essa. Não dá para tapar o sol com a peneira. Não dá. Ele voltou voando e depois ele lesionou e decolou para baixo, né? Aterrizou, como diz assim, e ficou ali não jogando nada mais. Mas é um jogador de grupo que ama o Vasco e pode somar muito ao gigante da Colina no ano de 2024, fazendo uma boa pré-temporada. Esperamos que o Rossi jogue bola igual quando voltou. É um cara que sabe ali dar assistência para o Berrete, como deu quando chegou. E agora precisa de passar para uma pré-temporada, com mais cautela, voltando assim a parte física. E não precisamos de entrar naquela correria igual foi para nós. Espero que seja Rossi para você. Melhor ano de sua carreira, que sendo o melhor ano de sua carreira, será bom para o nosso Vasco da Gama também. Agora, queridos, essa notícia pegou a todos de surpresa, né? Acaba para nós. O Rossi estava treinando no Vasco. Já ali, fazendo declarações que queria voltar para o gigante da Colina. Muitos torcedores, você pode deixar no comentário, não gostaria do Souza no Vasco. A grande realidade é essa, nós não podemos mentir. Tinha muitos ali falando, Alex, não quero nem pensar em Souza. Vocês vão lembrar disso nas nossas lives. E aí, pela manhã, o Souza postou até em inglês no seu Instagram, que estaria voltando com a carinha de palhaço desenhar. Aí, muitos até imaginaram que fosse o Vasco. Não é o Vasco. Está voltando é para a Turquia. O jogador está muito próximo de ir da linha na pipa e voltar para o futebol turco. Ainda é embrionário. A imprensa turca traz que ele está voltando para o Besiktas. Mas, a jornalista Benê fala que ele está indo para o Bazar que serve. Ou seja, Souza, valeu. Eu acho que agora decretou que você, pelo visto, nunca mais joga no Vasco. Todo camarada merece estar trabalhando. Você vai estar trabalhando. E que seja feliz lá. Eu, no canal, espero que nunca mais ouça que o Souza queira voltar para o Vasco da Gama. É um desabafo do torcedor vascaíno, que o qual eu faço aqui, tenho certeza que também, você, torcedor vascaíno, pensa assim. Muitos já estavam dando ali um crédito para você. Mas, a gente não sabe ainda, né? O que aconteceu. Matos, às vezes, não quis. A 767 não quis. Fato é que o Souza volta para a Turquia. Espero, Souza, que você seja feliz por lá e aposente por lá. Volte para o Rio daqui a uns anos, curti. Continue sendo vascaíno, igual você disse. E vamos que vamos. Vascaíno, vascaíno, vou continuar ligado. Para cima deles, forte abraço. E vamos que vamos. Tchau.